E aí meus amigos que seguem o meu canal com mais um vídeo na criação, como tem sido cobrado aí, estão me cobrando para falar um pouco sobre sarna, então bora lá para o vídeo. Primeiramente, para você estar evitando esse tipo de doença que pode dar em qualquer criação, eu acredito que seja um ácaro e isso pode ser evitado. Como o GV possa evitar dar sarna nas minhas aves? Primeiramente, você pode estar tirando os poleiros, os poleiros vocês podem ver que está um pouco sujo, isso daqui não precisa sujeira, é encardido, mas vocês podem ver, o poleiro pode sujar e com isso fica colocando as suas perninhas, está vendo? Então como deve ser feito? Você pode estar tirando esse poleiro, limpa as fezes, limpa as fezes que tem no poleiro, você limpa as fezes e depois você higieniza ele com álcool, com álcool não, com vinagre de maçã. Você coloca num potezinho lá, numa vasilha, água e coloca algumas gotinhas do vinagre de maçã, e higieniza e depois coloca no sol esse espoleiro. Também você pode estar higienizando sua gaiola, do mesmo jeito você pode estar colocando água e vinagre de maçã no borrifador e estar borrifando totalmente em sua gaiola. O que pode ser feito também para evitar? Eu não aconselho a você estar pegando o vinagre de maçã e estar colocando diretamente nas sarna. Muitos seguem essa prática, eu não gosto, eu aconselho a você estar colocando uma vasilha, bota essas vasilhas de doce, você coloca água e coloca aí umas 10 a 15 gotas de vinagre, não exagerar, porque se você colocar a ave não vai querer tomar banho, então é muito bom para que ela tome banho, assim evitando. Agora quando ela já está com a sarna, aí meus amigos, eu vou te dar um método eficaz e que você não vai perder tempo. Com esse método você só vai ganhar tempo. Então eu vejo aí alguns processos totalmente errados. Numa criação vocês podem ver que às vezes tem aquelas aves, que tem aquelas crostas, tem aquelas crostas nas pernas dela, muitos pensam porque a ave é velha e na verdade não é, é justamente por causa desses problemas. Então o que você pode estar fazendo, meus amigos? Tem uma fumadinha bem simples e conhecida aí no mundo dos criatórios, que é a Dolanil. A Dolanil ela é indicada na aplicação quando sua ave está com sarna. Então como deve ser feita a aplicação? A aplicação você morna a água, você morna a água. Lembrando que você coloca o dedo para ver se a água realmente está morna. Não aplicar muito quente, ela tem que estar morninha a água. Aí você aplica no local que está afetado essa água, que é para abrir os poros. E daí você aplica a pomada. A Dolanil ela custa aí nas casas de rações. Ela varia muito de preço, eu acho que isso é de acordo com a sua região. Ela é em torno de R$19 a R$30. É uma base, assim por alto você tem uma noção. Porém a pomada aqui é eficaz, pode estar salvando sua ave. Eu mostrei que eu curei uma ave que veio do pet shop aqui, bastante debilitada. Fiz o teste primeiramente com vinagre de maçã. O que aconteceu? O vinagre de maçã, ele praticamente ficou comendo aquela sarna e ficou num aspecto de ferida. Ficou como se ela tivesse ferido, tivesse cortado. Então o que foi que eu cheguei à conclusão? Cheguei à conclusão que o vinagre por ter álcool, ele acaba queimando. Então assim, eu praticamente não uso mais esse hábito. Eu gosto de colocar na água para que as aves tomem banho, mas para aplicar diretamente em sarna eu não gosto. Eu mudei esse hábito, essa prática. Então eu aconselho a você ir por esse método. Vocês vão dizer, ah GG, mas é caro. É caro, mas pode estar salvando sua ave. E é um método que eu acho que foi o mais eficaz. Em questão de semanas, consegui curar. É uma pomada que eu aprovei. Eu aprovei no tratamento da sarna. É um processo fácil de ser feito. É só você molhar com água morna. É o local afetado. E depois você vem com a pomada. Então assim, é R$30, mas com R$30 você pode deixar aí. Você cura sua ave e ainda sobra para você ficar de segurança para qualquer coisa se voltar. Eu não fiz problema com isso. Eu simplesmente curei com ela e não fiz problema. A ave ficou saudável, graças a Deus. Não fiz mais problema. E outro método que é o correto a ser feito é você estar separando as aves. É meus amigos, as aves doentes com sarna não podem ficar junto com as outras. Eu vejo aí vários vídeos onde falam, ah GV, não consegui tratar. Ah GV, como é que se trata a sarna? Ah GV, já fiz de tudo e não consigo. O primeiro método errado que eu vejo é você estar colocando uma ave saudável com uma ave doente. Então a primeira coisa que você deve fazer é você separar as aves doentes do seu criatório. Para que ela não passe para as demais. Você isolou essas aves doentes? Compre a pomada dolemil. Pode comprar sem medo. É um dinheiro que você está gastando bem gasto mesmo. É uma pomada bem eficiente no tratamento da sarna. Então você que me fez a pergunta, a dica que eu dou é não perca tempo. Separe a ave doente. Compre a pomada dolemil. E comece a usar. Pode ser usada aí até três vezes ao dia. Fazendo esse mesmo processo. Molha com água morna. E depois você aplica a pomada em volta da sarna. Então se você seguir esse método. É só molhar com água morna e passar a pomada. Segue esse método. Que não tem erro. Não tem erro. Muitos eu vejo se reclamando que não consegue curar. Mas é porque acaba fazendo o processo errado. E as vezes eu vejo reclamando que está passando para as outras aves. É porque você está permanecendo com a ave doente junto com as que está saudável. Então é um processo totalmente errado. Então o que você deve fazer é isolar essa ave. E seguir o tratamento. Como deve ser evitado. É como eu falei no início do vídeo. É higienização. A questão é higienização. Tirar o poleiro. Lava. Limpar as fedes do poleiro. Água. Você pode estar colocando aí umas dez gotinhas. Quinze. Num depósito de água. Deixa lá o dia todinho. Para essas aves estarem tomando banho. E com isso vai estar evitando. Mas assim. Quando já está. Aí meus amigos. Não tem erro. Dola é mil nela. Dola é mil. Com certeza vai tratar. E vai deixar suas aves curadas. Então eu vejo aí. Procedimento errado. A verdade é essa. Eu vejo o procedimento errado. Por isso que a sarma ela resiste. Não combate. Ela resiste. É justamente. Por causa do seu manejo. Então reveja. E tenta colocar em prática. O correto. A pomada eu não posso falar o precesado. Como eu disse a vocês. Já vi de dezenove. Já vi de vinte e cinco. Então assim. Olha que interessante. O filhote acabou de pular do ninho. Gravando o vídeo. E o filhote acabou de pular do ninho. Eu vou estar separando ele. Eu estou colocando os filhotes no viveiro grande ali. Estou colocando ele no viveiro maior. Aqui vai ficar só os casais mesmo reproduzindo. Vou até olhar as aves que não tem casal. Que eu tirar também daqui. Aqui vai ficar só os casais formados. Então acabei de flagrar aí uma cena. O filhote deixando o ninho. E é isso meus amigos. Esse vídeo foi praticamente. Eu acho que tinha umas cinco a seis perguntas aí sobre sarna. Então para não estar respondendo a mesma coisa. Resolvi fazer o vídeo. Que eu posso estar ajudando mais gente. Que está chegando. Então não tem erro. Sarna passa dolemio. Perna do azar com crôs. Aquelas casconas. Dolemio também. Então assim. Às vezes. É só a questão do manejo. O manejo errado. E acaba não tratando. Ela começa a ser curada e do nada volta. Então é apenas esse. Esse é o problema. Eu antigamente só fazia lagar o álcool com maçã. O álcool não. Estou confundindo. O vinagre de maçã. Mas na verdade eu não gostei. Para dizer assim. Para dizer que gostei. No tratamento não gostei. Então resolvi comprar. É um dinheiro que foi bem dado. Comprei. Graças a Deus curei. E estou aqui para contar a vocês. Esse processo. Que não é difícil de ser feito. É apenas. Seguir. Esse padrão. Três vezes ao dia. Coloca água morna no local. Para abrir os poros. Passou a pomada. Deixou a água isolada. Não tem segredo. É só esse procedimento. Sua água vai estar curada. Sã e salva. Então meus amigos. Também quero falar um pouco aí. Sobre a questão da divulgação. Acredito que no próximo vídeo. Eu vou tentar lançar. Só a divulgação. Para estar ajudando vocês. Então meus amigos. Não perca essa oportunidade. Então quem tiver. Seu canal que está iniciando. Deixa aí. Divulga meu canal. O GV. Que eu vou estar tirando o print. E vou estar montando. Essa horinha. Para estar ajudando a todos vocês. Então é isso meus amigos. Golemio. Esse é o nome da pomada. Quem está chegando agora. Seja bem vindo. Quem ainda não é inscrito. Não só assiste os vídeos meus amigos. Se inscreve no canal. Dessa fotinha. E é isso. Um abraço. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.